A Simone veio trabalhar comigo na Poligrã e ela falou pra mim, pô, o que nós vamos gravar esse ano? Eu falei, o que você tá pensando? É, eu estive em Nova Iorque, cheguei em Nova Iorque agora e tal. Se eu entro na loja de discos, os caras já estão vendendo o disco de Natal. Ela falou, pois é, mas aqui no Brasil não tem disco de Natal. Eu falei, é? Ela falou, eu queria fazer um disco de Natal. Eu falei, ah, você queria? Então tá feito, vamos fazer. É que eu era errei, eu não lembro desse disco, mas eu lembro que foi um fenômeno, né? Só se falava de disco da Simone de Natal. Mas por quê? Porque tem a música, que é a música principal. Então é Natal, e o que você fez? Isso era inédito? Isso é a música do John Lennon. Ah, é verdade. Soul This Is Christmas. Mas aí, aí tá a história. Sentamos aí pra conversar e começamos a ver o disco e tal. E eu falei, ó, eu acho que podíamos gravar a Soul This Is Christmas, né? Do John Lennon. Só que tem um problema, a Yoko não vai autorizar isso. É muito complicado autorizar. Mas eu tenho um cara que é meu amigo, advogado da Yoko, que é o Peter Shukat. Aí eu liguei pro Peter e falei, Peter, eu tenho um probleminha aqui que eu preciso que você me resolva. Eu preciso que você consiga dar, Yoko, autorização pra gente fazer uma versão de Soul This Is Christmas.